Eu compro de marca errado. O que eu comprei de errado aí? É do Xbox. Mas você não tem Xbox? Não, é o Wii. Tem certeza que você não tem Xbox? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você não tem ou não tem Xbox? Não tem. Você não tem Xbox? Procura. Procura, de repente, cara. Procura pela casa. Caraca, velho. O que é isso aí? Eu acho que o meu é o que eu sou. O que é isso? Cuidado, não vai derrubar. Me ajuda aqui, pai. O que é isso? Eu acho que o meu é o Xbox. Esse papai não é maluco, velho.